Aqui você confere o resumo cultural. Aqui é a raiz na mágica da fotografia. E aí, como vai? Tudo bom, filho? Ótimo, maravilha. Então, olha, eu tô olhando essas fotos, parece que a gente tá lá dentro, né? É, essa é a intenção, levar um pouquinho da natureza pra dentro de casa. Sim. Essas fotos são fotografias que retratam um pouco do nosso entorno aqui, da natureza amatogrossense. E ela tem uma pegada bem relaxante mesmo, ela tem essa sensação de relaxamento e contemplação. Essa mesmo que tá aqui atrás, se esquece, é lá da Bahia de Tchacororé. Dá vontade de a gente mergulhar na água de lá, né? Tranquilo. É, eu gosto, sempre gostei desses lugares, né? Esse é um material que eu tinha e falei, vou mostrar, vou tirar da gaveta. Eu acho que a gente tem que curtir nosso entorno, nossa região, nossas raízes, né? A Rai é um dos fotógrafos de maior destaque aqui no estado de Mato Grosso, se esquece. E agora ele vem mostrando, esses últimos anos, ele vem divulgando esse trabalho assim, que mostra esse coração da natureza mesmo. Como que é? A raízes é treinar esse olhar pra tirar essas fotos maravilhosas, pra puxar gente pra dentro dela? Rapaz, a fotografia é contemplação, né? É associar o lazer, o passeio com contemplação, né? Quando você fotografa, você um pouco que abstrai do resto do universo e fica focado só naquilo. É isso, isso aqui é um exercício de contemplação, digamos assim, né? Olha, crianças, eu tô aqui com dois artistas que também tem o olho treinado por bom gosto, né? Marcelo e Paminondas. Eu queria que você deixasse uma fala do que você tá vendo na exposição de Rai Rei hoje. Rai, pra mim, é muito difícil de falar, até porque a gente cresceu junto, a gente tá junto, né? Nesse mercado. Ele sempre teve esse bom gosto, esse olhar fotográfico, que é muito importante. E ele exprime o amor que ele tem por Cuiabá, por toda essa região do Mato Grosso, pela nossa história, pelas nossas cores, pelos nossos rios. Tudo. Eu acho que ele exprime realmente o valor matogrossense. Eu vou falar assim com uma artista que também tem esse olhar sensível das coisas e que, além disso, ela vive junto com essa emoção, essa emoção com o Rai, porque é casada com ele, Adriana Milano. Queria que você falasse dessa coisa de Rai, dessa sensibilidade com a luz. Eu sempre falo que o Rai pinta, né? Pinta com um pincel de luz, né? Essa exposição é pra mostrar o que nós temos aqui, né? É tudo, é Chapada, é Pantanal, pra mostrar o verde, a natureza. Porque as pessoas, assim, às vezes colocam nas casas coisas de tão longe, né? Torre Eiffel. Gente, aqui é tudo tão lindo, não é? A natureza. Então, Rai, nessa exposição a proposta é essa. Muito obrigado, viu, Rai? Obrigado e eu quero que todo mundo que gosta de fotografia, de arte em geral, venha pra cá e curta. Já fala o endereço? É, Avenida Dão Bosco, Galeria Arto. Estava esperando por vocês, vale a pena. E é de graça. De graça, essas crianças, olha. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. E hoje ainda tem até o que adianta comer e beber aqui. Ha, 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 ha.